Estou fazendo um TCC e pela primeira vez irei utilizar entrevista na minha metodologia. Qual seria o principal equívoco e benefício dessa estratégia de pesquisa? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, geógrafo e pedagogo, e é um imenso prazer estar aqui com você para tirar todas as suas dúvidas sobre o TCC. Se você está chegando agora no canal do TCC Agora Vai, ou no canal do professor Ivan Claudio Guedes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma orientação de TCC. E é claro, compartilhe com os seus amigos. Isso é muito importante para ajudar não só você, mas também os seus amigos, os seus colegas de turma da faculdade, do curso técnico, da universidade, e deixe aí as suas dúvidas. É um imenso prazer poder ajudar. E se precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br. Vai ser um enorme prazer poder ajudar. Estou fazendo um TCC e pela primeira vez irei utilizar entrevista na minha metodologia. Qual seria o principal equívoco e benefício dessa estratégia de pesquisa? Rafael, é um tema bem amplo e é muito importante que você assista o vídeo que eu tenho no meu canal falando sobre o procedimento da entrevista. Ele tem aspectos positivos e negativos, tá? Um dos aspectos negativos, de uma forma bem sucinta, é você se envolver emocionalmente com o entrevistado. Então, a sua opinião, quando você entrevista alguém, a sua opinião não é relevante. Então, se você não concorda com o entrevistado, se você tem uma visão de mundo diferente do seu entrevistado, você não vai influenciá-lo. Então, você tem que se colocar como entrevistador. Se você vai fazer uma entrevista, é porque você quer saber a visão de mundo, a opinião do seu entrevistado. E a pior coisa que tem é a pessoa estar sendo entrevistada por uma pessoa que tem uma opinião contrária a dela, e aí o entrevistador virá e fala assim, não concordo. É problema seu. Se você não concorda comigo, então, ou você me exclui do seu TCC, e aí você vai ter uma pesquisa enviesada, porque você só está trazendo aqueles que pensam igual a você, ou você aceita o que eu estou falando, que é o contraditório, e aí você discute no seu TCC, você discute com aquilo que eu estou falando. Então, um aspecto positivo é que você pode fazer uma pesquisa quantitativa, inclusive com gráficos, através do Google Forms, tem um vídeo no meu canal explicando passo a passo como fazer a entrevista eletrônica, pergunta aberta, pergunta fechada, então tem inúmeras variáveis que você pode fazer uso para você conseguir levantar os dados que você quer levantar para resolver ou para responder o seu problema. Bom, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva aí. Vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.